Oi gente, eu sou a Marina e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou gravar um tutorial de olho preto pra vocês. Eu fiz nesse fim de semana que eu fui pro Hard Rock. Eu falei, nossa, por que não ensinar essa maquiagem lá no meu canal, né, como que eu fiz? Então antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos e também me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Pra limpar minha pele eu usei esse tônico adstringente da Katarine Hill. Inclusive ele já dá até uma refrescância na pele. E depois eu apliquei essa aguinha de aloe vera, esse puro gel de aloe vera da Lívia Lowy, que é muito bom assim, dá pra usar na face, no corpo, no cabelo. E como essa maquiagem eu vou fazer uma pele mais carregada com mais produto, eu não quero passar um hidratante que pese muito na pele, porque eu costumo usar um da CeraVe, minto, da Cetaphil. Eu usava um da CeraVe, mas agora eu tô usando um da Cetaphil. Só que eu não quero um muito pesado, então eu preferi passar só essa aguinha hidratante. E agora eu vou aplicar o BT Blur da Bruna Tavares, o primer. Esse primer é muito bom e eu gosto de aplicar mais nessa região aqui, ó. Nessa parte aqui. Pra aplicar o primer eu vou usar esse pincel aqui, F09, da Day Makeup. De base eu vou usar três cores. Essa daqui que é o Pen Stick da Katarine Hill, na cor Beige Canela. E essas outras duas aqui, da Bruna Tavares também, na cor L10 e L40. No caso dessa base aqui, a minha cor é L40, tá? Mas eu vou dar uma misturadinha, até porque eu já usei muito da minha cor, então já tá no final. Então eu vou dar uma misturada pra aproveitar bem. E essa daqui, todas eu considero, assim, de cobertura alta. Essa daqui de média pra alta, porque ela cobre bem até. E essa daqui, o Pen Stick, que é de cobertura super alta, porque assim, é uma pasta praticamente. Então eu só vou usar um pouquinho pra cobrir mais as minhas olheiras que tão, assim, gritando. Eu passei a Beige Canela na região das minhas olheiras, um pouco na pálpebra e em algumas marquinhas de espinha que eu estava. Inclusive na minha boca, que eu cutuquei muito e tava até machucado. Vou agora passando a esponjinha úmida, só pra dar uma uniformizada. E depois eu vou aplicar a base. Uma coisa legal de falar é que essa base aqui, o Pen Stick, também dá pra ser usada como corretivo, que foi justamente o que eu fiz agora. É, que como eu não tenho corretivo sem ser... Na verdade, eu só tenho corretivo na cor salmão e eu não queria usar ele agora. Então eu usei o Pen Stick porque ele dá pra usar também, justamente por ser de cobertura ultra alta. Pra aplicar a base em Pen Stick, eu usei esse pincel aqui, que é o Língua de Gato. Esse daqui, se eu não me engano, eu comprei num kit na Shein. E agora, pra aplicar as outras bases, eu vou usar esse daqui, que é o Kabuki de Topo Reto, tá? Esse daqui eu ganhei, então eu nem sei a marca, acho que é Tris. Enfim, mas aí tem qualquer marca, da Macrylan também tem vários pincéis que compensam bastante. E agora eu vou usar essas duas bases, vou misturar um pouquinho de cada. Eu faço a misturinha aqui na plaqueta, então eu uso a espátula, vou misturando. Agora eu vou aplicar no rosto. Eu passo um pouco por cima da minha sobrancelha porque eu tenho micro. Faz muito tempo que eu fiz, só que assim, não quero mais fazer porque eu não gosto mais, não faz mais parte do meu estilo. Então eu tento sempre cobrir até um dia que eu possa conseguir fazer laser pra realmente tirar. Até porque agora eu estou finalmente aprendendo a dar uma... A finalizar a minha sobrancelha de um jeito que eu gosto demais. Agora eu venho novamente com a esponjinha e vou dando batidinhas pra uniformizar a pele. Agora eu vou fazer um contorno cremoso ainda, então eu vou usar essa mesma base da Bruna Tavares na cor D50 e eu misturei com a T50, se eu não me engano. Aí eu coloquei aqui na plaqueta e eu vou dar uma leve misturadinha pra fazer um contorno cremoso. Não é o que eu tô acostumada, tá? Eu fazia com a Ebano Pen Stick o contorno cremoso, só que assim, eu não consigo comprar essa base e eu preciso tentar novamente porque não tá disponível. Eu nem sei se eles ainda estão fabricando porque tinham dito que não estavam fabricando mais, enfim. Então vamos aí tentar fazer essa arte e ver se vai dar certo. Torçam por mim, porque assim, se der errado, eu tô aqui no, entre aspas, ao vivo. Então eu vou... Tô dando leve batidinhas. Ó, Deus. Calma que ainda está muito forte, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, amor. Fiz o contorno. Aqui ficou um pouco mais escuro do que aqui, eu acho. Mas, como eu ainda vou passar o pó translúcido pra selar a pele, o pó lhe dá uma clareada, digamos assim. E depois eu vou vir com o contorno em pó pra reforçar ainda mais. Mas assim, não vou fazer mais pra, né, não correr o risco de dar tudo muito ruim aqui. E eu também fui dando batidinhas com a esponjinha pra não deixar muita marcação. Então agora vamos para o iluminador, que eu também vou passar iluminador cremoso, tá? Eu vou usar essa bisnaga aqui da Vult. Eu gosto de uma pele assim, bem iluminada. E de pincel eu vou usar esse daqui, que é F221, também da Day Makeup. E esse daqui que eu usei pro contorno cremoso é o F58, tá? Também da Day Makeup. Então vou anotando aí. Aí eu vou aplicar... Tô pensando, acho que eu vou fazer assim. Só um pouquinho. Primeiro eu vou dar batidinhas com o dedo. Na pontinha do nariz. E aqui em cima, pra quando virar, conseguir enxergar o iluminador. Eu também gosto muito de passar aqui no arco cupido da boca. E nessa região do queixo. Eu acabei nem usando o pincel, né? Mas aí depois, se fica marcado... Porque às vezes o cremoso, ele não espalha bem e fica muito marcado. Aí você pode vir e dar só uma batidinha assim. Na pálpebra, sempre acumula produto. Então, mesmo depois de selar, vai acumulando. É que no caso eu ainda não selei. Então eu vou só dar batidinhas com a esponja, tá? Pra não acumular. Principalmente antes de passar a sombra. Sempre repare nisso. Dá uma olhadinha. Porque às vezes acumula. Principalmente também embaixo dos olhos. Aí às vezes tem gente que acumula nessas linhas, na testa. Enfim. Onde acumular é só você vir com a esponjinha e dar uma batidinha. E mesmo depois de selar, às vezes acontece. Então pode fazer que não tem problema. Não vai estragar a sua maquiagem nem nada. Então pra selar, eu vou usar o pó translúcido aqui da Tracta. Vou usar esse pincelzão aqui bem grandão. Use o maior que você tiver aí. E vou dando batidinhas na pele. Se você preferir, na pálpebra você pode usar um pincel menor pra selar com mais precisão. Essa etapa é muito importante. Principalmente por ser um olho preto, né? Porque é aquela famosa dificuldade que todo mundo tem de ficar parecendo um panda. Porque cai tudo na pele. Porque assim, se você sela bem a sua pele. Mesmo que a sombra caia. Você ainda consegue tirar. Claro que com delicadeza. Sem que manche tudo. Então é por isso que é muito importante essa etapa. Principalmente em maquiagens que você utiliza sombra escura. O preto então nem se fala. Agora vamos para o contorno em pó. Então eu vou usar esse pincelzinho aqui menor. Que ele é meio chanfradinho. Ele é o F26. Também da Day Makeup. E eu vou usar essa paleta de pó aqui. Da Ludurana. Que inclusive está quebrado. E eu nunca mais compro paleta com várias cores. Porque quando quebra uma, fica uma desgraça para você conseguir usar as outras. Porque fica caindo tudo no chão. Vou pegar o tom aqui mais escuro. Mas esses três aqui dá para usar. Mas eu normalmente uso esse último. E vou só dando uma reforçada onde eu já tinha feito aquele primeiro contorno. Para o contorno do nariz. Quem preferir pode usar a pincel de esfumar de sombra. Que é bem menorzinho. Que é mais fácil de fazer o desenho. Mas no caso aqui, eu dou uma apertadinha assim também. E venho contornando. Para o contorno em pó, eu vou usar essa paleta aqui da Francine Eu. Que, ô meu Deus, já está caindo. Eu uso esses dois tons aqui. Então eu misturo esse clarinho com esse mais escuro. E é os dois que eu mais uso, né? Como vocês podem perceber aqui pela paleta. Então eu vou usar esse pincelzinho aqui. Que ele é de numeração F28. Também da Day Makeup. E vira o Edward. Agora, eu vou para o blush. O blush eu vou usar a mesma paleta da Francine. Não é a mesma paleta, mas vocês entenderam. E vou usar esse pincelzinho aqui. Que eu já tenho ele há milhares de anos. Mentira. Mas eu já tenho ele há muito tempo. Tanto que já está até apagado. Mas ele é da MAC. Não sei a numeração. Eu só sei que ele é esse pequenininho. Que, inclusive, eu acho que é um pincel. Tipo de bolso, assim. Sabe? Para você usar na sua necessaire e tudo mais. Eu gosto bastante dele. E de blush, eu vou misturar esse com esse. Esse blush aqui é cremoso. Mas eu nunca utilizei. Eu posso até fazer um vídeo tentando usar. Fazer uma maquiagem, uma pele com blush cremoso. Que eu nunca fiz. Então eu vou misturar esses três. E assim, essa paleta é complicada. Porque esse daqui é extremamente, extremamente pigmentado. Então assim, vai com calma, entendeu? E mesmo com calma, ainda tem que ir com mais calma ainda. Porque ele é muito pigmentado. Então eu dou uma... Reladinha de nada. Porque o bichinho aqui é... É forte. O que é bom, né? Porque quando não é pigmentado, a gente também reclama. A não ser que você goste de uma vibe, assim, chinelada na cara e tal. É que eu realmente não curto muito. Então, olha só. Um pouquinho de nada. Já... Já dá a cor, entendeu? Então... Tá ótimo. Porque chega. Então, para a sobrancelha, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Vou usar essa cor com essa, mesclando. Vou começar primeiro penteando minha sobrancelha com esse pincelzinho, sem nenhum produto. Então, eu vou pentear. Para ver, assim, aonde que eu preciso preencher. Pegando a sombrinha mais escura. Vou fazendo um traço aqui embaixo. Vou só preenchendo mesmo as falhinhas. Eu não preencho... Não pinto por inteiro, porque, assim, a minha sobrancelha já é uma taturana, né? Então, eu tenho que ir com calma, porque, assim, a bichinha é chamativa. Depois de passar, eu só vou voltando com aquele mesmo pincelzinho, levando a sombra de baixo para cima. Eu já acho que dá uma bela diferença. Agora, eu vou vir com um rímel incolor. Pode ser qualquer um. Esse daqui é da Zanf. Não sei falar, já está apagado. Mas aí, pode ser qualquer rímel incolor, tá? Não tem regra, não. E eu só vou vir... Aqui, eu já preenchi essa sobrancelha. E eu só vou vir passando para segurar os pelinhos no lugar. E penteando bem para cima. Eu não arrumo muito aqui no começo, porque eu gosto desse efeito mais arrepiadinho. É que sobrancelha é uma coisa muito, assim, particular, né? Por isso que essas modas de sobrancelha é complicado. Depois a moda passa e você fez cagada. Sobrancelhas finalizadas. O meu pelinho já está comprido. Porque, assim, a minha sobrancelha eu estou fazendo agora a cada duas semanas. E quando chega na segunda semana que eu já preciso fazer, ela já está, tipo assim... Olá! Estou aqui. Então, assim, a minha sobrancelha cresce muito. Por isso que está, assim, mais bagunçadinha. Mas eu gosto, tá? Eu, como eu falei, é muito particular de cada pessoa. Agora vamos, finalmente, para os olhos. Para começar os olhos, eu vou usar essa paleta da Katarine Hill. Vou começar com esse marronzinho aqui, que é um marrom quente. É que eu uso muito ele, assim, é um marrom ótimo para praticamente todas as sombras e estéticas de olho. Porque você usa muito. Então eu vou usar esse pincelzinho aqui. Desfumar também. A numeração dele é 0125 da Day Makeup. Eu vou começar a aplicar a sombra por todo o meu côncavo, tá? Então, vou aplicando. E aí eu vou levando essa sombra bem lá em cima. Porque depois eu vou fazendo umas outras camadas com outros tons mais escuros. Até chegar no preto. Então eu preciso levar ele bem lá em cima para não sumir, né? Quando eu passar os outros tons. E assim, procura segurar na ponta do pincel para ter mais movimento com ele. Feito isso, agora eu vou vir com essa sombra. Depois com essa, tá? Então eu vou ficar sempre nessas quatro aqui. Preto, essa, essa e essa. Agora eu vou vir com essa segunda. Com outro pincelzinho menor, tá? Com... Também de esfumar. Mas ele... As cerdas são mais firmes. E eu vou marcar... Aqui, ó. Essa cor de sombra eu não vou levar até lá em cima. Porque senão não vai dar esse degradê, que é o que eu quero. Até peguei um outro pincel agora, sem ser um de esfumar. Só para fazer uma marcaçãozinha de leve. E depois eu vou vir com o de esfumar para espalhar bem. Agora eu venho com outro pincel de esfumar, que é o 0136 da Day Makeup. Um pouco mais aberto, com as cerdas mais moles. E só vou fazendo assim para... Ir juntando as duas sombras que eu passei até agora. Se quiser até passar um pouco mais do primeiro marrom. Agora, vamos para o preto. Aliás, para o marrom um pouquinho mais escuro, né? Que é aquele terceiro que eu falei. Já vou começando a mesclar os dois. Vou passar com esse pincelzinho aqui, que ele é bem pequenininho. Que é o 0139 da Day Makeup. Vou passando de pouquinho. Porque a ideia é você ir esfumando, né? Então não é para chegar passando de montão. Ó, tem que ir aplicando e espalhando. Aplicando e espalhando. Depois eu volto com o primeiro pincel. E vou tentando ir mesclando, sabe? Fazendo justamente o esfumado. Né? Essa ideia de junção. Para não ficar segmentado em camadas. Que aí que fica estranho. Tem que dar essa... Essa sensação de harmonia, né? Uma coisa que dá para fazer também. Caso a sombra que vocês tenham não seja extremamente pigmentada. Porque é o caso da minha. A minha puxa um pouco mais para o cinza escuro. Do que propriamente para um pretão. É vocês usarem clau, tá? Dá para usar clau preto. Então aplicar um pouquinho. Que aí fica super preto. E você vai trabalhando. Só que assim. Exige mais. É mais difícil. Então talvez às vezes seja melhor um lápis preto. Também dá para tentar passar. E ir esfumando esse olho. Esse lápis, né? Para deixar mais preto. Fiz a sombra preta do outro olho. Eu acredito que eu não vá passar o clau. Porque dessa vez eu acho que ficou... Assim, não está ultra preto. Mas está um preto legal já. Outra coisa importante é sempre ir fazendo um olho, outro olho. Um olho, outro olho. Nunca deixar para fazer... Fazer um completo. E depois fazer o outro. Porque isso dificulta mais, sabe? Agora eu vou usar esse pincel leque aqui. Só para dar uma retirada. Caso tenha caído alguma coisa aqui embaixo. Com muita calma, tá? Porque se você passar esfregando. Aí a sombra vai... Se tiver resquício. Existe a possibilidade de cair na pele. E estragar todo o seu trabalho. De milhões. Vou pegar esse pincel lápis aqui. Pequenininho. Numeração 0122. Da Day Makeup. Vou usar essa sombra clarinha aqui. E depois essa eu não... Talvez o preto eu use só aqui um pouquinho no cantinho. Mas eu vou começar com a sombra marrom mais clara. Que eu usei para fazer a base do esfumado. Por último, o preto aqui no cantinho. Só um pouquinho. Só para fazer essa junção... Do final do canto externo superior com o canto externo inferior. Caso vocês não tenham esse lápis aqui. Esse pincel lápis. Pode ser esse língua... Linguinha de gato aqui, ó. Mais compridinho. Eu vou ter que fechar essa janela aqui. Se o sol está me matando. É... Porque ele também cabe perfeitamente aqui nessa região. E também... Então... Super funciona... Para passar, tá? Não se prendam a... Ai, não tenho tal pincel. Não vou conseguir fazer. Para tudo tem um jeito. Para tudo dá para você improvisar com outros tipos de pincéis, tá bom? Não deixe que isso trave a sua maquiagem. A sua produção. Porque com certeza dá para fazer uma bela maquiagem. Com poucos pincéis. Já deixem nos comentários aí o que vocês estão achando dessa maquiagem. Se vocês estão gostando. O feedback de vocês é extremamente importante. Para eu também saber aí o que vocês gostam. Para eu trazer aqui para o canal. Então agora... O que que vamos fazer? Vamos finalizar o olho. Dá para aplicar cílios, tá? Mas no caso eu não vou aplicar hoje. Eu só vou passar um rímel mesmo. Antes do rímel que eu estava falando. Vamos passar o lápis preto na linha d'água. Pegar a esponjinha que é essencial para não estragar toda a sua pele. Se você não tiver lápis preto, pode ser lápis marrom também, tá? Aí vai da sua preferência. Gente do céu, esse sol nos meus olhos. Estou cega, não estou conseguindo enxergar. Passei o lápis preto. Você vê como ele dá um tchan, né? Eu acho que fica maravilhoso. Mas com lápis marrom acredito que também vai funcionar. E de rímel eu vou usar esse daqui da Bella Femme. Que ele é dois em um. Então essa primeira parte aqui, ó. Ela é mais... É um pentinho mais... Com menos produto, né? Então eu uso primeiro essa etapa aqui. Para pentear mais os meus cílios. E deixar eles bem separadinhos. Porque eu sou daquelas da vibe teia de aranha. Da vibe pata de aranha no caso. Eu gosto. Então eu primeiro uso assim. E depois eu venho com a segunda etapa. Para deixar ele mais cheião. Embaixo eu passo... Não muito. Porque meus cílios são bem compridos também embaixo. Vou penteando para o ladinho. Que eu já falei aqui, acredito, em outros vídeos. Que eu gosto para dar um efeito puxadinho. Então... Aí agora eu venho com a parte 2. Que ela já vem mais carregada de produto. Que como o olho fica todo pretão. Não dá para enxergar muito bem, né? Para a boca. Eu acho que assim. O olho já chama muita atenção. Então eu vou passar o famoso. No deu tempo de passar. Que é o batom nude mesmo, tá? Então eu estou com um pouco de base na boca. Para... Enfim, né? Eu acabei passando assim na hora de preparar a pele. Então... Para o batom eu vou usar esse daqui. Que é um batom líquido mate. Da Katarina e Rio. Que já está tudo apagado. Com esse daqui. Que é praticamente a mesma cor. Da Vult. Né? Em batom bala. É... E eu acho que eu vou dar uma misturadinha com esse batom aqui. Que é um marrom. Né? Então vamos ver aí. A cor é Gaia. Desse daqui. E a cor Classic. Desse daqui. O da Vult. A cor é 01. E eu tenho um da Vult também. Bem parecido com esse Gaia. Que é a cor 04. Tá? Então fica aí. Caso vocês queiram. Comprar. São cores de batom nude. E marrom. São cores assim. Muito básicas. Né? De ter. Que é super importante. Então eu acredito que eu vou inventar alguma coisa aqui com eles. Eu prefiro aplicar com o pincel. Que eu acho que é mais fácil assim. De desenhar na boca. Então foi esse o tutorial. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado da make. Ficou realmente. Acho que muito melhor do que a que eu fiz no sábado. E não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não perder os próximos vídeos. E também me seguir nas redes sociais. Que vão aparecer aqui embaixo. E comentar aqui o que vocês acharam. Quais vídeos vocês querem aqui no canal. Que é super importante para mim. E me ajuda muito aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.